Bom dia a todos Aí senhor Ronaldo, é sempre um prazer estar com o senhor Essa turma maravilhosa aí, olha a participação de tudo, que beleza É um orgulho, é um orgulho, é um orgulho É isso aí, vamos embora montando a bike E cobra que não anda no Invole Sapo Nós vamos agora começar a nos desfrutar De uma série de astórios maravilhosos Vai ser um percurso na BR-232 Em sentido bonanza E sempre que bom estar sim Vamos nessa gente maravilhosa Curtir essa manhã maravilhosa Vamos lá, vamos lá Pronto Pronto